Música Bem vindos aqui a mais um vídeo de guia de alojamento local e esta semana vou vos mostrar aqui um alojamento em Santiago de Querétaro, México Isto é um alojamento Airbnb Plus Aqui podem ver uma pequena mesa com algum material para se tomar um pequeno almoço, desayuno Aqui do lado direito temos aqui uma mini bar, um microondas Aqui alguma comida em cima, tem aqui várias portas Uma máquina de café, Nescafé Dolce Gusto Aqui com duas cápsulas, água Temos aqui também algumas divisoras, alguns armários E depois tem aqui então o quarto Smart TV, Dar Diogo Pizarra no Youtube Aqui o lavatório, curiosamente, fica fora da casa de banho Não fica dentro da casa de banho Temos aqui então o hall de entrada Aqui uma estante com algumas prateleiras Uma mesa de cabeceira e com as minhas coisas Uma cama, esta é uma king size Ali outra cabeceira do outro lado Outra cadeira Aqui dois armários Temos aqui outro Temos aqui outro É bastante grande por acaso É um Airbnb tradicional Não chega a ser Plus mas é muito moderno Tem aqui também a casa de banho Tem o Dush e a Sanita Vamos mostrar aqui mais à frente O Luz é superior Tem aqui uma janela É isto Aqui um quarto Airbnb Plus em Santiago de Querétaro, México Aqui umas cortinas também E por hoje Por este vídeo de alojamento local Que é um bocadinho diferente Mostra-vos um alojamento noutra cidade Noutro país Ficamos por aqui Obrigado E vemos-nos no próximo vídeo